Música Te pediu no santuário Ouça a voz dos teus anjos Eles cantam que te és alto Aleluia, Glória a Deus Senhor, luz eternos Tua glória encha a terra A de mim sou pecador Toca-me nos meus alunos A luz A luz A luz A luz A luz Eu ouço Tua voz Eu ouço Tua voz A luz 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 O poderoso que sai de nós Não vou mais viver Longe do teu amor Não vou mais viver Longe do teu amor Santo, Santo, Santo Deus poderoso está entre nós 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 Santo, Santo Deus poderoso está entre nós